Você já se perguntou sobre o que aconteceria se o Guio Tomioka chegasse um dia antes da morte da família Kamado? Quais seriam as consequências para a história principal de Dem Slayer? E o que aconteceria se o Tanjiro morresse em Dem Slayer? Quais seriam as consequências para a história? No vídeo de hoje você vai descobrir as respostas para essas perguntas, e por isso é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo. Aqui quem tá falando é o Marcelo e seja bem-vindo ao canal, se tu é novo por aqui. Enfim, se o Guio Tomioka conseguisse chegar um dia antes do ataque do Muzan, o que poderia atraí-lo para as proximidades da montanha onde o Tanjiro vive. Bom, como o Muzan também estaria pelas redondezas à procura da família Kamado, pode ser comum que as atividades Onis estivessem um pouco mais ativas naquela região, o que poderia explicar o motivo do Guio ter decidido se aventurar naquela área. Durante a noite ele conseguiria escutar gritos de desespero de diversas pessoas. Com certeza isso deve ser uma obra de um Oni. O Guio Tomioka correria na direção dos gritos, e ao chegar a uma pequena casa de cavoeiros ele encontraria o Muzan, prestes a atacar uma família. O Guio iria interferir na situação. Depois de analisar melhor o cenário, o Guio não acreditou no que viu, pois o Rei dos Demônios, que a organização dos caçadores estava perseguindo há tanto tempo, está bem na sua frente. Com certeza o Guio sentiria um forte arrepio em sua espinha. Era como se a personificação de todo o mal estivesse bem na sua frente. Com certeza o Guio mandaria a família do Tanjiro fugir e se esconder, enquanto ele se encarregava de enfrentar o Muzan. Pelo menos elaborar uma estratégia para que a família ganhasse tempo suficiente para fugir. Bom, a gente sabe que o Guio é um Hashira muito forte, com certeza um dos mais habilidosos. Mas essa luta não é pra ele. Ao perceber que um dos caçadores está tentando ofuscar os seus planos, o Muzan colocaria todos os seus membros extras pra fora. O que deixaria o Hashira da água extremamente apavorado e atento. Mesmo se o Tomioko estivesse com a sua marca do caçador naquele momento, ele não conseguiria sair vivo dessa sozinho. Com apenas um único ataque, o Muzan conseguiria vencer o Hashira. Seria uma luta rápida. É provável que o Muzan possa se interessar pelas incríveis habilidades do caçador. Assim como um acaso um dia se interessaria pela força do Hashira da água. A ideia de tornar o Tomioko um demônio até mesmo poderia passar pela sua cabeça. Mas o Hashira nunca concordaria em aceitar um pacto com o Rei Tuzonis. Além do mais, ele já possui um demônio que é capaz de utilizar as técnicas das respirações. O próprio Koko Shibo. Bom, naquele momento o Tomioko não teria muita utilidade pra ele. Então, logo em seguida, ele colocaria um fim na vida do espadachim. É, por mais forte que o nosso Hashira da água seja, ele não seria capaz de escapar dessa batalha com vida. Após matar o Hashira, o Muzan iria atrás dos membros da família Kamato. Não importa o quanto eles haviam corrido para fugir daquele monstro, ele conseguiria alcançá-los em alguns instantes. Da mesma forma que o Doma perseguiu e alcançou a Kotoha, a mãe do Inosuke. Infelizmente, a mesma tragédia iria acontecer. A família Kamato seria exterminada. O Muzan nunca deixaria essa oportunidade de acabar com os herdeiros da respiração do sol passar. Ele finalmente colocou um fim nessa história. Pelo menos foi isso que ele pensou. Com a morte do Gyo, os corvos anunciariam a sua morte para os Hashiras e o líder dos caçadores. Eles anunciam que o Muzan voltou, com o objetivo de colocar um fim nas maldades do Muzan. O Kagaia enviaria todos os Hashiras para a montanha do Tanjiro, para ver se o Muzan deixou alguns rastros. O sol nasce e o Tanjiro finalmente sobe a montanha. Ao chegar em casa, ele veria marcas de batalhas e arranhões. Alguma coisa aconteceu ali dentro. Ao analisar melhor a situação, o Tanjiro veria um espadachim de cabelos negros morto no chão. Algo tentou atacar a sua família e ele tentou intervir. Completamente desesperado, o Tanjiro correria ao redor da montanha, com seu olfato superalguçado tentando procurar a sua família. Não levaria muito tempo até que ele sentisse o cheiro de sangue e encontrasse os corpos dos seus irmãos e irmãs. E assim como na história original, a Nezuko se transformaria em um demônio e o Tanjiro tentaria levar ela ao médico. No entanto, enquanto descer a montanha, ele se encontra com os Hashiras, que foram enviados para analisar a situação e, se possível, matar o Muzan. Ao perceberem que aquele jovem rapaz está acompanhado por um Oni, o sangue dos Hashiras iria ferver de raiva. Eles ainda estão bastante abalados com a morte do Tomioka. E neste momento, a maioria deles está propenso a agir pelas emoções. Bom, com certeza muitos dos Hashiras irão querer a Nezuko morta. Não duvido que o Sanemi seria o primeiro a realizar um movimento ofensivo para cima do Tanjiro. No entanto, o Tanjiro conseguiria salvar a Nezuko do ataque do Hashira. O Tanjiro tentaria persuadir os Hashiras, dizendo que a Nezuko é diferente. Ela nunca ousaria machucar um humano. Os Hashiras perceberiam a dor do Tanjiro. Toda a sua família foi massacrada e a única pessoa que sobrou se transformou em Oni. Bom, isso de certa forma até mesmo lembra um pouco a Shinobu, que perdeu a sua irmã por um demônio. Bom, se a Nezuko conseguisse sobreviver a esse evento, eu acredito que não ocorreria muitas mudanças interessantes na história. O Tanjiro poderia se aventurar pelo mundo ao lado da sua irmã. E mesmo com a morte do Giyo, não haveria muitas consequências significativas para eles dois. Então por isso, vamos escolher um caminho mais sombrio. Embora o Tanjiro tenha tentado persuadi-los a não matar a Nezuko, os Hashiras a mataram sem nenhum pingo de hesitação. Chega assim em Sando pensar que apenas uma pequena alteração na história pode levar tanto o Giyo quanto a Nezuko à morte. E o que o Tanjiro faria após a morte da Nezuko? Ele atacaria os Hashiras como um louco com seu machadinho? É óbvio que o Tanjiro naquele momento não iria conseguir fazer muita coisa para prejudicá-los. Mas ao avançar contra os Hashiras, eles notariam que o Tanjiro possui muito potencial para combates. Devido a morte da Nezuko, o Tanjiro ficaria completamente destruído. E muito provavelmente a primeira pessoa que se simpatizaria com o Tanjiro seria a Shinobu, já que ela também perdeu a sua irmã para os demônios. Bom, acredito que a Shinobu tomaria o Tanjiro como um dos seus alunos. Tendo a chance dele se tornar um caçador de demônios e vingar a morte da sua irmã, Nezuko. Mas como a gente conhece o Tanjiro, ele não lutaria por vingança. É certo que ele se tornaria forte o suficiente para que nenhuma outra pessoa passasse pelo mesmo sofrimento que ele passou. Desta vez como discípulo da Shinobu, é provável que o Tanjiro treine para dominar a respiração da flor, assim como a Kanal. Apesar de ter sofrido uma enorme perda, o Tanjiro não deixaria de ser uma pessoa atenciosa e gentil. Com o tempo, ele e Kanal começariam a criar algumas conexões, assim como na história original. Ao passar pela seleção final, o Tanjiro daria início às suas primeiras missões como caçador. E pela ausência da Nezuko, ele teria mais dificuldades em lidar com seus inimigos. Como por exemplo, o demônio do pântano, que estava capturando mulheres. É inegável que o Tanjiro tenha algumas dificuldades a mais para lidar com esse demônio. No entanto, essa batalha o deixaria ainda mais forte. Forte o suficiente para que ele consiga lutar contra a Susamaru e o Yahaba com o apoio da Tamayo. O Tanjiro mais tarde se encontraria com Zenitsu e Inosuke durante as suas missões. Embora ele não esteja acompanhado da Nezuko, tenho certeza que esse trio se formaria de qualquer maneira. Afinal, eles possuem uma ótima conexão. Eles andariam juntos, lado a lado, até o Monte Natagumo, o lar da Lua Inferior 5, Rui. Bom, o trio se aventura pela montanha e lá encontram diversos demônios com uma aparência aracnídea. E o Tanjiro será o principal adversário do Rui. Na história original, o Tanjiro teve muitas dificuldades para enfrentar a Lua Inferior 5. Se não fosse pela Nezuko, o Tanjiro já teria morrido nos primeiros minutos de luta contra o Rui. Mas como nessa versão a Nezuko está morta, é provável que o Tanjiro possa estar um pouco mais forte e preparado. Afinal, sem a ajuda da Nezuko, ele foi obrigado a se virar sozinho com seus inimigos. O que consequentemente o faria se fortalecer naturalmente. No entanto, mesmo estando um pouco mais forte, o Tanjiro não conseguiria vencer o Rui. Ele ia ser completamente fatiado pelos fios dele. É certo que ele não sobreviveria por tempo suficiente até a chegada da Shinobu e de outros Hashiras. Mas o que aconteceria com a morte do Tanjiro? Quais seriam as consequências para a história de Dembslayer? Eu tenho certeza que isso vai te surpreender. Enfim, depois da morte da Nezuko, pouco tempo depois, os Hashiras chegariam para dar reforços. E neste instante, o Rui com certeza morreria para um Hashira. Consequentemente, ocasionando aquela reunião das Luas Inferiores. Muzan fica bastante furioso com os Luas Inferiores. Pois eles não estão progredindo da mesma forma que o Esquadrão Superior, os Luas Superiores. No entanto, é provável que ele não esteja tão furioso ao ponto de exterminar completamente todos do Esquadrão Inferiores. Afinal, o espadachim dos brincos de Hanafuda que ele tanto temia está morto. Então, o Emon não receberia a ordem de ir para o trem do infinito e matar o Tanjiro. Afinal, o próprio Rui já fez isso, antes de ser morto com o Hashira. O Kyojuro investigaria o trem do infinito, pois mais de 40 pessoas desapareceram daquele trem. O Kyojuro encontraria o demônio responsável pelo desaparecimento daquelas pessoas e o fatiaria com muita facilidade. Essa com certeza foi uma missão fácil com a ausência do Emo. Sabemos que o Muzan mandou o Akasa para o trem do infinito para terminar o trabalho que não foi completado pelo Emo, de matar o Tanjiro e todos os caçadores que ali estavam. Mas como o Tanjiro, o último usuário da Respiração do Sol está morto, não teria razão do Muzan expor as suas luas superiores no campo de batalha. Apenas para matar um Hashira das chamas. Então, resumidamente, Emo e Akasa não apareceriam nessa história e Kyojuro não morreria pelas mãos da Lua Superior 3. Entretanto, no arco do Distrito do Entretenimento, as coisas poderiam sair um pouco do controle. Como o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke não estão presentes na Mansão Borboleta para proteger as garotas do Tengen, é provável que Aoi e as outras garotas sejam obrigadas a participar dessa missão em busca das esposas do Tengen. Como a canal ainda não está escutando as vontades do seu coração, ela não conseguiria impedir o Hashira do Sol de levar as garotas. Ao fazer as meninas se infiltrarem em busca de informações, não levaria muito tempo até que o Tengen percebesse o perigo que assombra o Distrito do Entretenimento e, então, enviar as garotas de volta para a Mansão Borboleta. Afinal, ele não quer colocar elas em perigo, pelo menos não em um perigo dessa magnitude. Então, ele se encarrega de cuidar daquela situação sozinho. Porém, ele não seria o suficiente para vencer Adak e Giltaro juntos. O Tengen só teria uma chance de sobreviver caso o Obanai conseguisse chegar a tempo para o combate, mas isso dificilmente aconteceria. Com a morte do Tengen, a organização dos caçadores ficaria abalada novamente. Eles sofreram mais uma derrota para o Muzan. Com a derrota do Tengen, a reunião das ruas superiores não seria necessária, afinal, eles ainda estão com vantagem sobre os caçadores. Adak e Giltaro fizeram um ótimo trabalho. No capítulo 98, é dito que o Gyoko possui uma informação de extremo valor para o Muzan. No entanto, essa informação nunca foi revelada. Não se sabe se a informação era sobre a Nezuko ou apenas uma ideia de enfraquecer de uma vez por todas todos os caçadores. Bom, com a morte da Nezuko, tudo o que sobrou para satisfazer o Muzan seria encontrar o esconderijo do Zuboyashiki, ou uma forma de enfraquecer os caçadores. E por isso, Gyoko e Hantengo vão até a Vila dos Ferreiros. E lá, eles se encontram com Muitiro, Mitsuri e Genha. Com a ausência do Tanjiro, é provável que ocorra algumas mortes, como por exemplo a própria morte do Genha. A luta contra o Hantengo com certeza seria a mais desafiadora. Por outro lado, Muitiro ainda conseguiria despertar a sua marca do caçador e vencer o Gyoko, a Lua Superior 5. Mitsuri não conseguiria vencer o Hantengo, mas ela conseguiria segurar a batalha até o nascer do sol, o que iria ocasionar na fuga da Lua Superior 4. Após a morte de Gyoko, finalmente teríamos a tão desejada reunião das Luas Superiores. E é provável que a Nakimi assumisse o posto de Lua Superior 5. Mais cedo ou mais tarde, a Nakimi ganharia mais sangue do Muzan. E com esse power-up, ela se torna capaz de descobrir o paradeiro de todos os caçadores de demônios, com seus olhos demoníacos. Consequentemente, descobrindo também o paradeiro dos Ubuoyashiki. Que Guaranesco não tenha sobrevivido por tempo suficiente para superar o sol, isso não impediria o Muzan de fazer uma visita à casa do Kagaia. Entretanto, o Kagaia já estaria preparado para esse encontro, e logo explodiria a sua mansão junto com as suas armadilhas de espinhos, para atrasar a sua regeneração. Ao ouvirem a explosão, todos os Hashiras se moveriam o mais rápido possível na direção da casa de Kagaia. Uma batalha feroz entre os Hashiras e os demônios aconteceria. No entanto, o resultado dessa batalha final seria um pouco diferente. Pois o Tanjiro, nesse momento da história, foi um elemento de extrema importância para a vitória dos caçadores. Bom, muitos Hashiras e outros caçadores morreriam nessa guerra. É provável que não sobre nenhum Hashira no final dessa luta. Inclusive, a Tamaio sem o sangue da Nezuko não conseguiria desenvolver antídotos e drogas, um fator que foi essencial na luta contra o Muzan. Resumidamente, os nossos queridos caçadores de demônios morreriam ali mesmo. Com a morte de todos os Hashiras, a organização dos caçadores corre um sério risco de ser completamente destruída. No entanto, Kira Ubuyashiki assumiria a responsabilidade que seu pai Kagaia o deixou de comandar e recrutar novos caçadores. Enquanto o Muzan dá continuidade à sua busca pelo Liru Aranha Azul escondido nas sombras. Bom, a ausência de Tanjiro e Nezuko causaria diversas mortes. E também daria a oportunidade perfeita para o Muzan se concentrar na sua busca pela imortalidade. Se ele conseguir encontrar o Liru Aranha Azul, esse será o fim definitivo dos caçadores de demônios. Bom, o mundo de Demisler seria mais sombrio do que de costume se o Guil Tamaioca tivesse se encontrado com o Muzan. E se você também não quer se encontrar com o Muzan no escurinho, você precisa ativar sua respiração do sol. E para fazer isso, tudo o que você tem que fazer é se inscrever e ativar o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos de Demislayer. Só assim você vai estar a salvo do Muzan. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.